Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um bagulho aqui, muito de fe... Nossa, hoje eu vou fazer um bagulho. Gente, cadê a classe desse canal? Vamos começar de novo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma transformação, tá? Vamos fazer uma transformação de ninguém mais, ninguém menos do que este incrível palhaço que faz muito sucesso, aterroriza muitas crianças, adultos e adolescentes, também idosos por aí, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Pennywise. Gente, quase que eu falei um bagulho muito louco aqui, por causa de um aluno do Diogo, quando ele dava aula. Ele falava o nome errado, mas ele falava um negócio que eu não posso falar, entendeu? Mas quase que eu falei, eu tentei não falar e quase que eu falei, eu aguentei. Esse é o Pennywise... Nossa, como que é o nome mesmo? Pennywise, obrigada amor! Gente, eu tô quase falando o nome toda hora, é proibido. Esse é o Pennywise, gente, só que eu vou transformar ele hoje, vou fazer diferente, eu sempre transformo, tipo, princesa em monstro, e os caramba tudo, dá pra pôr a pizza no forno já, hein amor? Que apitou o bagulho aqui, gente. É o quiche! É o quiche, põe o quiche! Já transformei várias coisas, mas eu sempre transformo em monstro, ou em coisas assim, assustadoras e tudo mais. Hoje eu vou fazer o contrário, como o It já é assustador, né gente, Pennywise, esse daqui é do filme novo, eu vou transformar ele numa coisa bem fofinha, um palhaço fofinho, palhaço dos sonhos, o palhaço amiguinho. Então hoje o vídeo vai ser esse, gente, como transformar o It, Pennywise, Pennywise, no palhaço amiguinho, ok? O Little She... Como que é? Little... Little? Peraí, deixa eu pensar aqui. Clown Little Friend, tá bom? Então vamos transformar Pennywise no Clown Little Friend. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é passar esse spray automotivo, que ele vai dar uma camada pra gente conseguir pintar, vai ter uma camada aderente, tá? Ele vai ficar parecendo uma pedra ao meu estalar de dedos. Rá! Olha só, ficou todo empetrificado. Empetrificado não, né? Petrificado. Essa parte aqui não pegou direito, pessoal, mas tá com uma textura bem áspera, então vai dar pra gente pintar de boa, tá bom? Então... Não se preocupem quanto a isso. Ele fica com uma textura meio de pedrinha assim, gente. Mas depois quando a gente passa o spray pra fixar a tinta, fica maravilhoso, não dá nem pra perceber. Vamos começar então. Eu vou começar pintando a pele dele, vou pintar toda de branca, porque, né? Não é porque agora ele vai ser o Little... Little Happy Clown? O que eu tinha falado? Little Friend Clown? Sei lá, então. Isso aí mesmo. Não é por causa disso que ele não vai ser o palhaço da cara branca, né? Existe alguma outra cor pra palhaço sem ser branco? Acho que não. Vou pintar meio aqui dos qualquer jeito, pessoal, porque depois eu vou arrumando com a outra tinta, tá? Com essa fisionomia dele, gente, vai ser meio difícil deixar ele com cara de bonzinho, eu acho. Mas eu vou me esforçar, tá? Prometo pra vocês. Pessoal, vocês estão vendo que com a primeira camada ficou bem transparente ainda? Então eu vou lá e vou passar mais uma camada pra ele ficar com a cara bem branca, sabe? Vocês sabem que quando a gente pinta a cara de branco, assim, pra fazer uma maquiagem ou alguma coisa, quando você vai comprar a maquiagem, o nome é Clown Face. Eu tenho uma aqui em casa, que uma vez eu comprei. Acho que foi ano passado que eu comprei pra fazer a maquiagem do jogo de vampiro. No Halloween, né? No caso. E eu tenho, chama Clown Face. É muito legal esse nome, né? Eu adoro. Gente, eu terminei de pintar a cara dele, eu passei três mãos pra ele ficar bem branquinho, assim. E aí eu fui secando as camadas com o secador pra ir mais rápido, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, sabe? Gente, eu não sei por que eu tô lembrando muito do Edward Cullen, ele assim, sabe? Do Crepúsculo. Ou melhor, igual o Diogo fala, o Edward Culler, porque ele tem um cabeção também, o Diogo se identificou, né? Amor, coloca aqui a montagem que você fez do Edward Culler. É Igluard Culler. Verdade. Gente, ele colocou o nome de Igluard Culler, porque aqui a marca dos Culler que vende é Iglu. Aí ele chama de Igluard Culler. Então temos aí uma montagem do Igluard Culler. Ficou me lembrando ele, gente? Igluard Pennywise. Igluard Wise. Tá, o cabelo, gente, tem que ser fofo, né? O cabelo do Pennywise é um negócio vermelho, assim, pegando fogo. Mas eu vou fazer uma cor próxima do vermelho, gente. Não vai ser um vermelho, vermelho. Vai ser um rosa pastel. Eu espero que esse rosa pastel fique mais forte do que a barba do Diogo. Porque a barba dele ficou, assim, um rosa muito claro. E ele já tirou a barba, viu, gente? Já tirou a barba. Quanto tempo você ficou com a barba, moço? Foi um dia. Um dia, gente. Um dia. Vamos começar a pintar, então, o lindo cabelo do Pennywise. Gente, será que eu passo uma camada branca antes? Pra ficar mais fácil de pegar? Vamos ver o rosa. Acho que não vai fazer diferença, né? Vou passar... Não, não vai fazer muita diferença. Então eu vou passar direto o rosa, pessoal. Tô com o pincel mais fininho, porque pra fazer as beiradinhas assim, ó. A gente tem que fazer com o pincel mais fino pra não pegar no rosto dele e tal. Estragar a maquiagem, tá vendo? Olha só, gente. Já tá ficando com outra cara esse palhaço, né? Tá ficando tão colorido, tão bonitinho. Aí, pra fazer a roupa dele, eu tô em dúvida entre esse azul claro aqui, esse aqui, que é praticamente a mesma cor, só no da marca, ou este aqui. Esse aqui eu achei ele muito bonito, só que eu achei que tá muito forte. Ele é um verde água bem forte, né, gente? Sai que eu... Ah, tem esse azul aqui também. Mas sei lá, eu acho esse azul aqui meio morto. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou misturar esse verde aqui, que é um verde água, só que aí eu vou misturar ele com o branco, porque aí eu acho que vai ficar uma cor bem legal pra gente fazer a roupa, pelo menos a base, né? Transbordou um pouco aqui a tinta, mas nada demais, né? Nada que eu não consiga usar. Só de ver aqui na paletinha já tá bem bonito, né, pessoal? As cores, assim, rosa, verde, branco, tá muito bonito. Vamos pegar, então, o nosso palhaço fofão e vamos começar. Eu vou pintar toda a roupa dele dessa cor, gente? Mas aí depois eu vou colocar alguns detalhes e tal, e aí não vai ficar, tipo assim, tudo... Ai, verde, claro, que sem graça. Essas aqui são só as cores base, ó. Fala se já não tá com uma fofura, é só de olhar pra ele. Ah, tá tão mais fofo. E comenta aí embaixo se vocês querem que eu continue transformando coisas de terror em fofinhas, ou se vocês querem que eu transforme coisas fofinhas em terror. Por exemplo, eu já fiz bastante isso aqui no canal, né, galera? Por isso que eu quis dar uma variada. Vocês querem que eu continue com a série de princesas transformadas em monstro? Comenta aí, princesas, que eu já vou saber o que é. Agora, se vocês querem que eu continue transformando bonecos de terror em bonecos fofinhos, comenta aí. Terror fofinho. Comenta o seu favorito, tá? E aí quando bater, sei lá, uns 40 mil likes, eu trago um outro desse aqui, tá, gente? Não esquece de deixar o like, hein, pessoal? Porque esses dias atrás o YouTube não entregou os meus vídeos, como vocês puderam perceber, porque bastante gente reclamou, às vezes é a falta de like. Então se você quer continuar recebendo os meus vídeos, deixa o likezinho. Beleza? É nóis. Tô na moda pastel, né, gente? Eu fiz o meu marido pastel, agora tô fazendo Pennywise pastel. Sou uma pessoa que não tem, assim, um meio termo, sabe? Eu gosto de coisa extremamente fofa ou extremamente assustadora. 8 ou 80. Sabe aquele ditado 8 ou 80? Então, eu sou assim. Pessoal, eu terminei as bases, como vocês podem ver aqui, eu já pintei o babadinho da blusa, pintei os botões, pintei o cabelo, pintei a pele, pintei aqui o estufinho do sapato. Eu já acho que ele tá ficando com outra cara, pessoal. Pessoal, agora eu vou passar um rosa mais escuro pra fazer umas mechas no cabelo dele. E também, pessoal, eu tava pensando em fazer uma mechinha azul. Ah, que coisa fofa! Pra ele ficar bem com o cabelinho de algodão doce, sabe? Resolvi fazer mais uma mechinha aqui no cabelo dele, pessoal. Sei lá porquê, achei que ia ficar legal. Mesmo ele estando com essas cores pastéis, gente, eu ainda acho que ele tá meio assustador, né? Sei lá, não tá dos mais fofos, não. Aí eu fiz o barquinho também, meio a meio, que eu achei que vai combinar. As cores eu tô gostando, por enquanto. Vou pegar um rosa escuro agora e vou fazer algumas mechas, assim, no cabelo dele, só pra dar um pouquinho de sombra, sabe? Não vai ser bem uma mecha, mecha, vocês já vão ver. Uma que eu acho que seria muito legal customizar, gente, que tem o Funko Pop, seria a Annabelle, imagina? Annabelle, Annabelle, eu preciso falar Annabelle, se não vocês acham que eu tô falando errado. Annabelle, eu acho que ficaria muito legal, gente. Imagina ela toda fofinha, com os olhinhos brilhando. Se vocês querem que eu faça Annabelle versão fofinha, comenta aí embaixo, Annabelle, beleza? Eu comprei esse pincel aqui, pessoal, bem fininho. Ele é ótimo pra fazer detalhes, assim, ó, sabe? Pra ajustar algumas partes que estão meio tortas e tal, tipo, aqui no cabelo, ó. Tá vendo que borrou um pouco? Eu vou ir arrumando aos poucos. Quando eu vou pintar, assim, Funko Pop, eu tenho que ter pincéis de vários tamanhos, tipo, médio. Eu sempre separo um montão, pessoal, ó. Tá vendo? Separo uns mais fininhos também, que nem eu não tinha um fininho, assim, pra acrílica, né? Que eu tô pintando, no caso, aqui com a acrílica. Antes eu pintava com os meus de aquarela, só que, gente, esses pincéisinhos de aquarela, assim, estragam muito fácil. Eu já estraguei alguns. Aí agora eu parei de usar os meus de... Ai! Falei o pincel céu voando. Agora eu parei de usar os meus de aquarela, porque isso não estraga, gente. Então, se você pinta aí na sua casa... Eu sei que tem muita gente que assiste o canal que não desenha, né? Mas aqueles que desenham, não use o seu pincel de aquarela para pintar com acrílica. Porque a acrílica, nossa, gruda que é uma beleza. E geralmente os pincéis de aquarela, eles são mais finos que os de acrílica. Também tem essa, né? Daí é mais difícil depois tirar a tinta. Ó, tá vendo, pessoal? Esse pincel é muito importante pra você fazer os acabamentinhos e tudo mais. Olha só como ele fica mais carinhoso. Nada a ver, né? Eu vou colocar, então, agora mais um pouquinho de mecha. Mecha pink no cabelo dele. Só não quero colocar muito mecha, assim, gente. Muita luz e sombra. Pra não ficar parecendo que o cabelo dele tem, tipo, dois tons de rosa, sabe? Eu quero um tom de rosa. Então eu vou colocar só em alguns pontos chaves aqui pra parecer que é sombra. Tipo, aqui no começo e tal. Aqui na nuca dele. E quero colocar também um pouquinho aqui no meio, assim, ó. Atrás do topete. Primeira vez que eu reparo que o It tem um topete, gente. Eu tô chocada, horrorizada que o It faz topete na cabeça. Vocês já tinham parado isso? Gente, eu lembrei quando eu trabalhava no banco. Já falei pra vocês, né? Que eu trabalhava na caixa econômica. Que eu trabalhava, tipo, isso faz muito tempo, gente. Tinha 19 anos. É, faz tempo pra caramba, então. Eu trabalhava com aquela roupinha de... Ui, posso te ajudar? Sabe aquelas menininhas que ficam paradas na frente da caixa? Com colete? Então. E aí, tinha um cara lá que ele era técnico bancário, né? E, tipo, o pessoal que ficava ali na frente trabalhando era eu e os vigilantes, né, gente? Os seguranças do banco. E aí, toda vez que ele passava, ele tinha um topete desse jeito, pessoal. Daí, os vigilantes lá, os seguranças ficavam zoando. Ele falava lá, ó, o Pepete. Ó, o Pepete chegou. Ai, eu dava muita risada. Eu adorava, gente. Sabe uma coisa que eu acho chata nesses lugares, assim, quando eu trabalhava? É que, geralmente, quem tem o cargo mais alto, tipo, é uma arrogância quem tem um cargo, assim, que não é alto, né, gente? Tipo, assim, todo mundo trabalha no mesmo lugar, mas, sei lá, parece que as pessoas fazem questão de fazer diferença de um pro outro, né? Que nem, assim, você nunca via ninguém se enturmando. Tipo, o pessoal que era segurança, geralmente se enturmava com o pessoal que trabalhava lá na frente, tipo, eu e com as faxineiras. Agora, os técnicos bancários nem se misturavam, gente. Que besteira, né? Que povo trouxa. Aff. Espero que todos eles estejam lá no banco com a bunda quadrada e os meus amigos estejam muito felizes. Ai, ai. Povo besta. Mas nada a ver com o assunto. Até tem a ver, né? Mas, assim, uma coisa que eu falo pra vocês é, quando vocês trabalharem assim, vocês tiverem um emprego legal, não menosprezem as pessoas que vocês supostamente acham que estão por baixo. Que a vida não é só isso, tá? Que é a dica aí pra vocês. Ah, então, gente, teve uma coisa engraçada que aconteceu. Vou contar uma história besta aqui, se não quiser, pula pra frente, tá? Quando eu trabalhava nesse banco, teve um amigo secreto. Eu não participei, né? Mas aí, uma moça lá, que era minha colega, que trabalhava na parte da faxina, ela participou. E aí, ela ganhou uma bolsa da gerente geral do banco. Era uma bolsa cheia de paetê, sabe, gente? Aí, depois ela apareceu lá no fundo, que era onde a gente tomava café. Aí, olha o que eu ganhei. Vem essa porcaria aqui de gente rica. Eu odiei esse negócio, vou jogar fora. Daí, eu falei, nossa, você vai jogar fora? Não dá pra mim, né? Daí, ela me deu a bolsa, gente. A bolsa era tipo uma sacolinha cheia de lantejoula. Ela odiou. Aí, eu gostei da bolsa até, pela verdade. Daí, ela me deu, gente. Nessas eu saí ganhando, né? Porque eu nem participei do amigo secreto, nem precisei comprar presente pra ninguém. E ainda eu escolhi uma bolsa. Pois é, gente. Acontecimentos da minha vida. Ó, o cabelo dele, eu acho que vou parar por aqui, porque eu acho que já tá bem, né? Bem legal. E o Funko Pop não é realista, né, gente? Ó, tu precisa de um chicletão o cabelo dele. Adorei. Bom, pessoal. Agora... Não, deixa eu ajeitar o negócio aqui. Agora nada. Agora, pessoal, que eu já terminei aqui todo o nosso Funko, tá faltando o quê? A parte mais importante dele, né, gente? Que é a parte do rostinho. E pra fazer o rostinho dele, eu vou pegar aqui o mesmo giz pastel seco que eu uso pra fazer lá as bonequinhas, sabe? Vocês não sabem o que são as bonequinhas que eu tô fazendo? Então você está perdendo tempo. Enfim. Eu tô customizando Barbie e Monster High, gente. Mais Monster High, né? Porque eu comprei uma porrada de Monster High. Inclusive, pessoal, essa semana não vai ter porque dá um trampão. Eu tenho que comprar os cabelinhos e tal. Eu não comprei essa semana. Mas assim, ó, se você ainda não viu o vídeo anterior, vai lá assistir, porque foi a primeira Monster High que eu fiz. Eu vou fazer mais e você tem que assistir e dar like. Dá like nesse vídeo, senão eu não faço mais, não. Eu vou pegar as Monster High e vou ficar brincando sozinha. Ó, pessoal, eu vou pegar um pouquinho aqui disso. Tô lixando com a minha pinça porque eu não sei onde tá a minha faquinha. Achei. Se eu tivesse procurado um pouco mais... Ó, pronto. E agora, que eu já peguei esse tantinho aqui disso, tem que tomar cuidado pra não sujar a cara do Pennywise. Tá vendo? Agora eu vou pegar, gente, um pincel bem macio e gostosinho. E vou passar na cara do Pennywise, o amigo, o nosso amigão da vizinhança aqui, tipo uma aranha. Peguei um pincel bem fofão e eu quero fazer nele umas bochechinhas, ó. Tá bom? Ai, não, 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 não. Não faz isso, não. E aqui pra pegar o vermelho é super rápido, né, gente? Porque a cara dele tá branca, né? Então eu vou pegar o rosinha aqui, eu dou palito. Ó, que curte, curte que ele vai ficar. Essa sobrancelha dele, gente, tá super de malvado, né? Tá parecendo a minha sobrancelha nova. Mas o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer ele com uma sobrancelha bem de boazinho, tá? De bonzinho. Não quero ele com essa sobrancelha malvada. Vou colocar um pouquinho de rosa, assim, no nariz dele também, pra dar um aspecto bem fofo. Eu quero ele bem carismático. Nada a ver com Pennywise que a gente conhece. Coisa assim, bem bebê fofinho. Agora, Renata, como você vai fazer isso, minha filha? Eu vou desenhar a sobrancelha dele de rosa, gente. Só que eu vou fazer a sobrancelha dele meio que inclinadinha pra cima, que eu acho que já vai melhorar muito, né? Mas antes eu vou pintar os olhos dele. Os olhos dele, eu vou pintar... Era tipo... Não lembro que cor que era. Acho que era azul, né? Sei lá, não lembro. Mas eu vou pintar o olho dele com um azulzinho claro. Eu vou pegar esse azul aqui que sobrou do cabelo e vou misturar com um pouquinho de branco. Porque eu quero o olho dele bem... Ah, gente, ó como ficou. Essa bochecha não deu um toque charmoso nele? Uma coisinha fofa de Deus, olha só. Tá. Então vamos pegar o azul, misturar com o branco. E vamos fazer um lindo olho azul para o nosso amigo. Happy Wise. Vou chamar ele de Happy Wise. O que vocês preferem? Happy Wise ou Fofo Wise? Ou Couture Wise? Tá, eu fiz um azul bem clarinho mesmo, ó. Pra gente fazer o olho dele. Olha, gente, ele tá fofo. Bem mais fofo, né? Mas ele continua com cara de malvado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora os meus lápis de cor e vou tentar fazer uma sobrancelha nele. Um sorrisinho assim mais convincente, né, gente? Porque isso aqui não tá convencendo ninguém que ele é bom. Olha essa cara. Pelo amor de Deus, né, meu filho? Não é porque você trocou essa sua roupa bege, desanguentado, pra uma roupa azul. Com cabelo pink, o que você vai me enganar? Eu vou começar com a sobrancelha dele. Então, tá, pessoal? Depois a gente vai, sei lá, pro sorriso. Eu vou tentar fazer uma sobrancelha assim mais fininha pra cima, ó. Não sei. Parece de boazinha? De bonzinho? Tá melhorando, né? Ah, tá mais fofo. É que tem esse relevo aqui, né, gente? Daí fica difícil enganar com esse relevão se fosse só pintado. Então, pra tirar esse relevão aqui, eu vou tentar fazer um pouquinho mais grossa. Ah, tá melhorando, pessoal, ó. Tá ficando mais bondoso agora. Vocês estão vendo como a sobrancelha faz diferença na vida da pessoa? Ó, o It, que bonzinho. Olha, gente. Tá com a cara mais boazinha, né? Vamos fazer do outro lado também. Ah, gente, ó. Melhorou muitos porcentos, né? Muitos porcentos, eu achei. Agora, pessoal, vou continuar aqui. Se eu for pegar agora o lápis de cor azul, eu vou fazer uns cílios nele. Pra ele ficar com um olharzinho mais angelical, né, gente? Que nenenzinho. Agora, pessoal. Eu vou pintar dentro da boca dele, mas aí eu vou pintar com o pincel mesmo. Eu vou pegar aqui aquele meu pincel. Bem, querido. Eu vou escolher uma tinta. Acho que eu vou pintar dentro da boca dele. Deixa eu ver. Acho que com aquele mesmo rosa que eu pintei o cabelo, né, pessoal? O primeiro rosa vai ficar um pouco... Acho que vai ficar um pouco claro demais, né? Vamos misturar com um pouquinho aqui de branco. Vamos lá, então. Só um pouquinho. Só pra dar um realce no dentão dele. Esse dente dele já é fofo, né, gente? Olha que bebê. Que bebê fofinho. Eu achei que ficou um bebezinho. Vou pegar um rosa só de novo aqui pra fazer uns ajustes. Tem algumas coisas aqui que eu não gostei. Vou arrumar. Ó, que fofinho o It. Não parece o It, né, gente? É o Happy Wise. Bom, pessoal. Agora, então, eu vou lá fora passar spray. Porque aí vai dar um acabamento bem mais legal. E daqui a pouco eu volto pra gente ver o resultado final dele prontinho. Já com o brilho. Se ficou bom, se ficou ruim. Tá bom? Já volto. Tchan, 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 tchan. Ó, gente. Quem é esse palhaço recuperado de toda maldade? Agora ele é um palhaço bonzinho. Que só quer fazer a alegria das crianças e todos que o circulam. E todos que o rodeiam. Sei lá como que fala. Enfim. Olha, gente. Depois que eu passei aqui o brilho, ó. Olha o pepete dele. Pepete peludão. Ficou bem mais legal, né? Ficou bem mais profissional. Eu achei que aqui o rosto ficou um pouquinho, sei lá. Ficou um pouco escuro essa parte. Mas depois eu vou passar um pouquinho de tinta branca pra dar uma arrumada. Mas de resto, pessoal, ficou lindo, né? Olha só atrás do cabelo esse brilho. Eu passei um mod pod, tá? Que eu sei que bastante gente pergunta. O que é que você passa, Enato? É um spray mod pod. Eu abri o spray e o spray saiu voando a tampa no vizinho de baixo. Foi mal o vizinho. Mas ele não vai ver o vídeo mesmo. Mas enfim. Antes. Perdi a tampa do meu spray. Só queria falar isso com vocês. Bom, pessoal. Se vocês querem que eu transforme a Annabelle em boazinha. Imagina que dupla. Annabelle e Pennywise. Consegui falar dessa vez. Que dupla, gente. Nossa. Não esquece de deixar o like se você quer que eu faça de novo. Transformando um malvadinho e bonzinho. Ao contrário do que eu costumo fazer, né, gente? Eu achei que o resultado ficou incrível. Um dos melhores que eu já fiz aqui no canal. E vocês? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo e comenta Annabelle também se você quiser. E não esquece de deixar o like, tá bom, meu filho? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Ops. Cadê ele? Aí. Tá. Ele que vai se despedir, então. Um beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Assiste os vídeos. Ops. Tá com o meu aparecendo, hein, idiota? Não. Assistam os vídeos aqui do lado. Tem vídeo todo dia no canal. De segunda a segunda. Tchau. 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 Tchau, tímido, gente. Tchau. Tchau!